Guaraná sabor suquita laranja, R$ 2,50 aqui na banca. Eu fiz um vídeo falando isso e a pessoa comentou assim, caraca, tu paga e só vem a garrafa. Quer dizer, por que custa R$ 2,50 a pessoa paga e então só vai a garrafa? Por que? Toma uma golada ou duas e acaba o Guaraná de laranja. Já era, vai para o beleléu. O Guaraná vai para o beleléu. E a garrafa, a pessoa só fica com a garrafa vazia. No caso aqui, tem esse aqui também Guaraná sabor fanta laranja. Quem quiser pode misturar no copo metade desse, metade desse. Tentar ver se descobre um novo sabor de Guaraná, né? Ou então tomar só o Guaraná de suquita laranja ou o Guaraná de fanta laranja mesmo. Mas eu vou te dizer uma verdade. Você disse assim, caraca, tu paga e só vem a garrafa. Não, isso vai. Porque normalmente a pessoa compra, toma em uma ou duas goladas ou em mais goladas. Mas acaba. E joga a garrafa fora. Você paga R$ 2,50 e não leva nem a garrafa.